Bom dia, vocês não fazem vídeos dessas que eu não imagino né, porque eu estou aqui agora, como é seu nome? Rock. Rock, você é baiano ou rock? Eu sou baiano. E é você que fez essa criatividade? Com certeza. Lindo para o baileiro, não é rock? É um produtivo que eu quero né. As pessoas estão aceitando, aceitou. As pessoas aceitou, estão divulgando. Espero que venha a cada dia mais ser propagado. E essa aqui, a Flávia está dizendo, não só cabrangendo em todas as técnicas. E é muito adequado para a banheira, não é rock? É com certeza. As pessoas, quer dizer que aceitou, gostaram mesmo. Aceitou e estão comprando. E é muito criativo né. Olha aqui, para você não fazer ideia, é uma coisa interessantíssima gente. Olha para isso. Olha para esse aqui. Olha para esse. Olha para esse laranja. Lindo gente. É para você tá. E aí eu confio a você que ajude o rock com prata. E também divulgar o trabalho dele que é muito válido e essencial para o banheiro. É uma coisa muito higiênica né. É verdade rock? Com certeza. E se você gostou também da minha propaganda. Com certeza. E espero que venha a ser divulgado bastante aí. Então é para você que está em casa né. Que quer um banheiro arrumadinho, está decente né. Está com um visual bem diferente né. Quando você ver o rock passar por aí, ajude ele comprando né. Que é muito decente. Um bom dia rock né. Eu espero que você né. Espero que vocês gostem. Faça um bom trabalho. As pessoas gostem né. E aceita cartão. Aceita cartão também. Ok rock. Um bom dia para você viu. Sucesso para o seu trabalho. Que Deus abençoe você viu rock. Tchau. Tchau.